Primeiro cozinhamos o pinhão, isso já fiz na panela de pressão, você esquenta a panela até pegar a pressão e a partir disso conta uns 40 minutos, daí fica bom. Depois é bom tirar só uma parte dos pinhões, assim, umas 10 unidades, tirar da casca, que já vou mostrar como se faz, ou como eu faço, né? Um pinhão pesa mais ou menos 5 gramas, assim a parte de dentro. O pinhão quente, como eu falei, vou pegar só uma porção, não muito mais que isso, assim já tá bom. E agora só pego aqui com um alicate e eu usei, uso aqui a parte mais redondinha e que nem o jeito de pegar com os dentes, né? Aperto aqui e já sai o pinhão. E no pinhão é bom ficar sempre pouco atento, porque às vezes tem uns pólder no meio, esses não queremos. Às vezes é só uma parte, tipo, essa aqui já tá um pouquinho, mas não dá, dá, dá um pouco. Mas quando você vê uma parte mais preta, é bom já descartar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí